Bom, rapaziada, chegamos já no mercado que a ficante do Dentinho trabalha. O carro tá ali, ó, do outro lado ali, ó, tá ligado? O Marco tá com esse carro aqui, junto com um amigo nosso, que vai seguir a gente até o Dentinho. O Dentinho já tá lá na casa antiga, esperando pra ver no que que vai dar isso aí. Ele tá lá esperando, ele não sabe ainda se a ficante dele vai topar entrar na Z4 comigo, se ela não vai, se ela vai me dar um fora. A gente não sabe, mano, a gente tá bugado aqui. Então já vamos, ó, sério, vamos bater 150 mil likes nesse vídeo. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte, Marco, se esconde atrás do carro ali, ó, e eu vou lá pra Z4. Então, na hora que ela descer essa rua aqui, mano, vamos parar ela, vamos ver se a ficante do Dentinho é interesseira ou não. Vamos ver. Caramba, demora, hein, velho. O Dentinho falou que a menina saia às 6 horas do trampo. Já às 6 e 15. Opa, acho que tá descendo a menina. Ela mesmo. O Dentinho que fala. Olha aí. Oi? Com licença. Tudo bom? Prazer. Prazer. Eu mudei pra cá agora. Eu tô morando aqui embaixo, aqui, sabe? E eu vi que você trabalha aqui no mercado. É, tá bom. Eu passei aqui a tarde de comprar um negócio e eu vi você ali e, meu, fiquei fascinado em você, sem mancada. Fiquei fascinado. Eu vi que você tava ali trabalhando, falei, ah, vou ficar aqui um pouquinho, né, na hora que ela sair, não sei, e de repente, queria saber, sei lá, você não podia passar seu telefone pra gente... Vixe, eu tô um pouco depressa também daí. Sério? Uhum. Ah, se você quiser passar seu WhatsApp, você já tá indo embora? Tô. Você tá indo pra sua casa? Uhum. Ah, me passa seu WhatsApp aí, de repente, sei lá, desenrola. Ah, pode ser. Pode ser? Pode. É. Tá, anota aqui pra mim, hein? Tá. Faz tempo que você trabalha aqui nesse mercado? Faz. Sério? Faz um ano, quase. Deixa eu salvar aqui. Como que você chama mesmo, perdão? Camila. Camila. Ai, que nome bonito, Camila. Obrigada. É o nome da minha futura esposa isso aí, sabia? Ah, sério? Mas se você quiser uma carona, eu posso te dar até sua casa. Você mora longe daqui? Ah, eu moro aqui do lado. Se você quiser, pode ir de carro aqui. Ah, mas eu nem te conheço, sim. Ah, mas pode confiar, não vou fazer nada não, pô. Ah. O carro tá aí. O carro, ele é meio, sei lá, meio cheguei, mas é um carro cheio de amor, entendeu? Ah, entendi. Ah, carona, se aceitar uma carona, eu te levo, não tem problema. Você não quer tomar um sorvete já também? Se quiser também. Não precisa, ideia, é bom que a gente não precisa nem ficar conversando antes, né? Ah, verdade. Se não demorar muito, pode ser, então. É? Pode. Por mim demorou, então. É, não vai demorar. Sério mesmo? Sério. Então vamos, entra aqui. Camila. Você é a menina mais bonita que trabalha nesse mercado, sabia? Ah, verdade. Meu Deus do céu. Podia, todo mercado, podia ser cheio de menina assim trabalhando, sem mancada mesmo. Podia ser. Viu? E você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos? 19 anos. É novinho, Camila. A vida inteira pela frente ainda, hein? Pois é. Estou com 20 e poucos. Já nos 30 aí, já acabou tudo, né? Está novo também. Será? Está. É. Mais ou menos, né, Camila? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Deixa eu sair aqui. Vou tomar um pouco de cuidado aqui, que está um trânsito. E você curte moto também? Curto bastante. Sério? Aham. Eu tenho uma moto, sabia? Sério? Aham. Vamos dar uma volta um dia, então. Vamos mesmo? Vamos. Eu tenho uma XJ. Nossa. Já viu a XJ? Já. XJ é brabo, hein? XJ tinha, vou te falar, hein? O negócio é... É bruto. Mano do céu. Estou muito ansioso. Quero saber o que aconteceu, velho. Só falta essa menina ter dado o Mi de verdade, mano. Eu vou falar para você aí. O Mike está demorando, mano. Falou que era rapidão. Você mora para que lado? Para cima ou para baixo? Para cima. Para cima? Para cima. É mútuo. É mútuo. Tudo bem. Nossa. Tanto que da vez que encontrar a polícia é mútuo. Mas é de louco, sei. Legal. E agora? Vou para que lado? Sei. Vai subir aqui. Vou subir a 10 de dezembro? Isso. Para cá, né? Era para cima, mas... Para cima? Mas vou ter que virar em algum lugar ali, então, hein? Sim. O que você acha de dar uma passada em algum lugar? Sei lá. Ah... Não sei. Tem alguma coisa para fazer também. É? Não, mas sei lá. Não pode ser rapidinho, sabe? Ah, pode ser, então. Eu moro aqui perto, sabia? Também. Sério? Aham. Você sai muito ou não? Eu saio bastante. Sai? Sai. Roleseira. É... Eu esqueci de perguntar o seu nome. Desculpa. Mike. Mike. Você não lembrou meu nome? Não. Desculpa. Eu não falei? É... Moço, é... Deixa eu te perguntar um bagulho. Você é solteira, né? Eu sou. Você é solteira. Sim. Você não fica com ninguém? Eu sei que eu não sou, mas no momento... assim, não. Vou ver se está solteira. Solteira. Vindos mal, né? Aham. Sei lá. De repente, você forma até um belo casal. Ah. É... Eu quis te perguntar. Você não está indo pelo lugar certo? Não. Eu vou dar só uma passadinha aqui na casa aqui para eu te mostrar. Relaxa. Fica tranquila. Tá. Fica tranquila. Mas é rapidinho? Aham. Relaxa. Vou pegar um negócio aqui. Aqui, já chegamos já. Vem aqui. Tá. O que você está fazendo aqui? Você está de brincadeira. Conheço. Ah, não, parce. O que essa mina está fazendo aqui, parce? Não acredito. O que foi, gente? Ué, parce. O que essa mina está fazendo aqui, mano? Desce aqui para conversar. Boiou, hein? Não acredito que você fez isso. Ah, não, parce. Vai de brincadeira, mano. Onde você vai, velho? Aí, Dentinho. Só. Vai ficar tranquilo, mas não rolou nada. Ah, não, parce. Está de brincadeira comigo, né? Não rolou nada, mano. Está suado. Você não conhece ele? Ela falou para mim que estava solteiro. Falou que não estava ficando com ninguém, nem namorando, nem nada. O que aconteceu? Está funcionando. O que você está fazendo com ele? Não aconteceu nada. Não sei. Não, vai ficar de boa. Você é de boa. O que aconteceu? Não era para eu buscar na frente lá e eu aceitar carona. Você aceitou carona? Você entra no carro, tipo, de uma pessoa que você não conhece. Entra de boa, vaza. Não aconteceu nada. Está bom, não aconteceu nada. Mas você entra dentro do carro da pessoa assim, vaza. Não, não. Só porque ele está de BMW? Você não tem vergonha? Não. Não tem vergonha, cara. Espera, gente. Aí. Você não tem vergonha, mano. Na sua casa, você entra dentro de uma BMW. Só porque a cara tem um carrão, pá. Você nem desenrolou, ele nem sabe quem que o cara é. Ele foi gente boa comigo. Tá bom, ele foi gente boa. Não foi gente boa com você? Não te trata bem? Agora você faz isso aí, mano. Está de brincadeira. Olha o dentinho. Vou lá para casa. Não, pai. Espera aí, espera aí. Não vai desenrolar. Eu já vou embora também, pai. De onde? O louco está de brincadeira comigo, mano. Para que você vai fazer isso aí? Você vai ficar brava assim também. Ah, não ia ficar brava, pai. O bagulho é o seguinte. Confiei na mina, pá. Desenrolei mó ideia com ela. Demorei mó tempo para ficar com ela. Quando a gente fica, pá, acontece os bagulhos. E ela faz isso aí? Se for com o seu. Você fez isso aí. Porque a gente conversou. E você agora? É. E aí? E aí, qual que é? Você está entendendo? Você não vira, não. A gente fica aberto. Você vai ficar bravo com a menina? Eu não fiquei com ela, né? Pelo menos isso, né? A gente não ficou. Tá bom, a gente não ficou. Mas onde você estava? Eu estava trabalhando. Eu saí do meu trabalho. Por que você veio aqui? De onde você pensou que você ia? Ele ia me levar para casa. Passou a casa. E você não viu que era o caminho errado? Totalmente diferente. Eu falei para ele. Peraí, você avisou? Então ela é meio certa. Talvez. Não sei isso aí não, pai. Mano, resolve vocês dois, tá ligado? Daí pegou e, na verdade, fez um teste. Para saber se você ia ficar com algum amigo dele, sabe? E eu fui lá, na moralzinha, para conversar com você. Esperei... Primeira vez, eu te conheci como? Não está de modo? Está de modo? Aí foi, desenrolou a ideia, ficou suave. Pá, mora tempo. Agora você vai me dar uma deixa? Uma dessa ainda? E se fosse outro cara? Ah, pelo amor de Deus. Está me tirando? Vou lá saber o que você ia fazer com o cara? Ou o que o cara ia fazer com você? Meu Deus. E aí? E pior que eu acho que o culpado de tudo sou eu, né? Eu não devia nem testar isso aí. Não é você não, pai. Eu vou sair fora daqui. Quer carô, né, moço? Não, que carô? Vai embora, tio, tá louco? Você vai me deixar aqui? Pode ir, tio. Pode ir, mano. Estou falando sério, pode ir. Posso ir? Pode ir. Não, você vai bater na menina aí, você está bravo? Não, eu vou bater nela. Não, você está pistola demais. Só vou na hora que você ficar de boa. Estou de boa. Nossa, está muito pistola com a menina, mano. Não, está louco? Aí, já que eu aproveito que vocês dois estão aqui, ó. Se entende, vocês dois, ó, dentinho. Se entende. Você acha que eu me entender com uma pessoa assim que tem profissionalidade? Não vou, cara. Ué, mas onde você está? O que você está fazendo? Você quer? Você quer ir? Se eu fazer um teste, você aceitou? Ih, olha onde você está. O que eu vou confiar para você? Está louca? Ah, respeita. Eu tenho dó de você. Tem dó de mim? Entendi. Ela ficou comigo porque você tem dó de mim. Nossa, sabe você que eu peguei dois amigos, senhor? Quê? Você está de brincadeira? Ô, Piato, se você estiver filmando, você pode parar de filmar aí. Você é mancado. Deve de homem. Se você estiver filmando, você pode filmar. Está filmando. Você está de brincadeira? Não estou de brincadeira. Você ficou com dois amigos meus? Você confia bastante. Eu confio bastante? Não, 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 não. Não, não, não. Quê? Você está louco? Não, pera aí, tio. Eu desenrolai a ideia para ela mais perto para mim conversar com ela ali, pai. Não, não, não. Que porra, não. E daí de homem? Ela está louca, rapaz? Relaxa, tio. Menina vagabunda. Relaxa. Relaxa. Relaxa o quê, rapaz? Está louco? Vou pedir um Uber para ela. Vagabundo dos seus amigos. Vagabundo dos seus amigos? Pera, dentinho. Não é à toa que você desconfiou. Se você quiser trocar o seu portão, vai lá dentro, ela não vai botar. Você não vai deixar aqui que eu não sei. Você duvida? Você duvida? Vamos embora, Pia. Está de brincadeira. Deia de homem. E aí? Não, vamos embora, parça. Se você quiser, pode. Eu vou pegar meu bagulho ali e vou embora. Deia de homem. Vamos embora, parça. Deia de homem, pela amizade, nós temos. Vamos embora. Falando sério. Então vamos. Eu não posso fazer mais nada, moça. Vou pegar meu bagulho ali, só não sei me mostrar. São bagulho. O que você vai pegar? Vou pegar. Estou com o meu carro lá embaixo, ali. Bom, você me trouxe para cá e você me deixou aqui? Ah, hoje o cara está pistola, mano. Achei que ele não ia ficar assim. O que é dele? Não achei que ele ia ficar pistola desse jeito, não. Você não acredita nisso? Você tem dinheiro para pedir um Uber? Porque se eu levar você embora, ele vai ficar na maldade comigo. Ele vai achar que... Ele é mais depois do que você falou para ele. Pelo amor de Deus. Você pegou dois amigos dele, você tem que também tomar jeito, né? É também amigo assim. Para quem é inimigo, né? Está maluco. Vou fechar o portão. Tem como sair lá para fora? Obrigado. Obrigado. Coitado do Dentinho. Dentinho. Casar com uma menina dessa aí, ele ia ganhar um pasto. Tanto chifre que ele levava. Menino seu. A menina está brava. Fui piso doido. Vamos fazer o seguinte. Eu não sei mais, está ligado? Essas mulheres de hoje em dia, eu vou te contar. Entra ali, pedindo um Uberzinho. Fechar aqui o portão, né? Olha lá. Foi para frente da casa do vizinho. Dentinho vazou, meu Dentinho está bravo. Bravo. A buzina não funciona. Tchau, Camila. Meu colher, parça do céu, que quer me matar. Vamos vazar daqui, rapaziada. Vamos partir. Vamos voltar para a nossa casa nova. Dentinho. Mano, na hora que eu encontrar com o Dentinho lá, vai estar muito bravo. Vai estar muito bravo, mano. Achei que o negócio ia pegar essa proporção, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.